E a Avenida Alberto Browni ainda não estava totalmente liberada na manhã de hoje. A Avenida Alberto Browni ainda está com marcas do Carnaval Friburguense. A estrutura, que como em todos os anos é retirada na quarta-feira de cinzas, ainda se encontra em pontos da principal via da cidade. Banheiros públicos estavam espalhados em alguns trechos e partes das arquibancadas também. Na manhã desta quinta-feira, duas equipes trabalhavam para a retirada desses materiais. Já os ônibus, que foram liberados para circular na tarde de ontem, voltaram com seus itinerários e pontos normalizados. Ontem, por volta das 14 horas, a Esmomo liberou para a gente a passagem pelo Alberto Browni. Então hoje as linhas estão todas no itinerário normal, os pontos finais também voltaram para o lugar original. Então o atendimento da cidade está 100% normalizado. Salvo algumas linhas que, por conta de chuvas e de buracos, ainda não estão rodando em 100% do itinerário. Mas isso aí a gente comunica diariamente para a Secretaria e eles podem dar informação ao pessoal sobre esses problemas.